MAPA DA INFERNO O principal são as escritas no mapa em italiano Como por exemplo essa plaquinha Que se remete àquela jogada lendária do Dozia Onde ele joga uma guia aqui Ainda quando dava pra não morrer Mesmo com uma explosão da bomba Enfim Essa jogada que aconteceu no final do Major de 2017 Contra a Immortals Pra quem não é tão antigo no CS Talvez eu esteja ligado que em 2016 O MAPA DA INFERNO foi totalmente remasterizado Quando o jogo foi lançado O MAPA DA INFERNO era totalmente diferente Era outro mapa A bomba foi lá E criou essa INFERNO que temos hoje E assim como todos os outros mapas do CSGO A INFERNO possui um cenário Que embora seja possível ver A gente não consegue ir até lá Então aquelas montanhas Não dá pra chegar até ali Essa parte de fora por exemplo Aquelas casas Essa parte do banco Que se pular dá até pra ver Mas enfim Não tem como chegar lá É impossível É a parte de fora da INFERNO Tudo isso daqui Rapaziada Tudo isso daqui Porém No dia 7 de julho O novo mapa da INFERNO Se tornou disponível na Steam O D Out INFERNO 2 Assim como essa INFERNO Um mapa de dois bombsites Porém Que se passa na parte de fora do mapa O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Esse mapa tá disponível na oficina da Steam Todos vocês podem baixar e jogar Eu vou deixar o link aí na descrição Eu vou mostrar aqui alguns elementos desse mapa Depois eu vou chamar alguns inscritos pra jogar junto Então ó Estou aqui no mapa da INFERNO Mano Com essa luvinha azul Essa luvinha azul Pra quem não viu Sabe quando você termina um MM E dropa uma caixa da Valve Uma caixinha Então Eu decidi abrir E tem vídeo no canal Postei ontem É só abrir o canal Assistir O vídeo tem um minuto Que é um clipe praticamente Enfim Aqui A base CT A gente consegue por outro ângulo Ter aquela torre Que é muito Muito conhecida por nós Porém Por outro lado do mapa Virando pra trás A gente consegue sair numa posição Tanto quanto interessante Que já nos dá visão Para o Bombsite A Então aqui É o Bombsite A A gente consegue descer por essa escada Ó Pra quem não entendeu Passando dessa porta É a base CT Aqui O Bombsite A Os TRs Eles conseguem vir para o Bombsite A De duas maneiras né Três maneiras pra ser sincero Uma por aqui A outra Por esse lago Né Tem uma escadinha aqui Eu vou mostrar depois lá do TR O mais dólar nesse mapa É o meio O meio Aqui cara Os TRs conseguem chegar lá em alguns segundos Então dá pra fazer uma trocação meio Muito, muito rápida O meio É muito movimentado É até interessante Smocar aqui logo de início Pra Enfim Passar com segurança E vocês conseguem notar que Há muitas semelhanças ao mapa da Inferno Como por exemplo aqui Essa carroça com os caixões Né E pô O caixão É até o nome de uma posição Da Inferno Que conhecemos Aí Né A base TR Eu não mostrei pra vocês Mas aqui é a base TR Vamos lá pra B E aí você pode subir essas escadas E aí ó Dá pra dar uma olhadinha por aqui Pegar alguma informação Né Você consegue subir aqui Nesse apartamento também E você tem essas janelas Que podem te favorecer Ou Né Você tem a opção De vir por baixo Então quando saímos da base TR Ao invés de subir a escada aqui Tem a opção De vir por baixo Aqui é uma posição Pra ser batida Pra ser dominada Porque caso os TRs Passem por aqui Logo após a escadaria Eles tem acesso Ao Bombsite B E eu achei essa entrada aqui Mano Fenomenal Achei muito louca Esse é o Bombsite B É do lado Da base Do lado Do lado Do lado E os TRs Da base TR Eles podem vir Para o mapa da Inferno De várias maneiras Eles podem Vir por aqui E eles chegarão Naquela escadinha Uma churrasqueira Enfim Eles chegam aqui Na escadinha Tem o lago Ih, rapaz Peixes tudo morreram E aí tem o Bombsite B Eles podem vir por aqui E aí dá pra pular um muro Quanto Enfim Sai por ele de maneira Normal mesmo Dá pra comer a base Por essa escadinha aqui De maneira Relativamente rápida E aqui O mapa Que se passa na Inferno Porém Do lado Que não temos acesso Na versão principal Na versão Enfim Na versão oficial Da Valve Ele é muito bonito Ele é muito bem feito Vamos ver se na prática Ele é divertido Então vou jogar um confizinho aqui Eu, Felipeira Mais oito inscritos Três do nosso time Cinco do outro E é isso, guys Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Esse vídeo Tá sensacional Vocês precisam ver esse mapa Na prática Ele é Ele é insano Bora, bora, bora Mano, eu vou pegar esse meio Aqui também Falaram que tem Ó, ó Cabeça em baixo Que isso, mano O cara tava Camuflado, pai Salvador da Rima Os caras chegam muito rápido Esse meio é muito disputado Pode ir lá, B Nossa senhora Pode ir, pode ir, pode ir Sim Tô escutando também Nossa, pior que Mano, só de escutar O cara já te prende, né, pai? Uhum Vou cuidar o meio disso aí Nossa Coitado, ele tá muito lagado Acho que ele ia de Portugal Relaxa Relaxa aqui Não só você Sai, sai 2x1, Felipe Ninguém tem kit aí Ai, joga Ainda tô aqui é o Golden Boy Pra comprar aqui Mano, vou comprar uma MP9 A MP9 tá muito forte Bombear, bombear Eu sou A, eu sou A Você vai meio? Você vai meio? Uhum Você é louco, velho Marilhoso demais Ah, mano Vou pro meio aqui, velho Vou pro você, meu mano Tem aí já? Só tinha um Tira cara, tira cara, tira cara Tem bang, tem bang? Não Só dois Tira na linha, viu? Uhum Embaixo, 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 embaixo Oh meu Deus Que isso Que isso Limas Vai que dá, pai Direto Valeu Eu acho que pelo jeito Melhor é uma arma pra este Mod Té negra Ó, tem de bang Mano, foram eles mesmo Eles tão Ficando bom, velho Eles tão aprendendo a jogar o bagulho? Caraca, pixel de merda Sai, o jacaré Jacaré banguela, papai Cal, 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 cal Pegou, mano Tá lá na B, mano Passa cal, galera Começou o jogo Duvido É louco Começar o Honda 5x4 vai ser foda Ah, ele joga, papai Confia, meu mano Começou o jogo Duvido Ali, ó Não sei onde os caras aparecem, velho Entendeu Eu vou tirar a cara daqui Opa Corta no espaço Aqui Opa Ganhou um granado aí, pai Ninguém no ar Peguei um aqui Tem mais Acordamos, galera Acordamos Acorda, fila da puta Vai Levanta, porra Vai embora, guys Tem que ser nobre Eles tão batendo esse meio Banguei meio Não sei nem se esse bang existe Existe Caralho, ele morreu da onde? Ah, não Esse cara é cheater, velho Eu não vou passar, não Boa Ó, teve banguei Banguei pra ver Nossa, tem que ter uma bangue, velho Boa Tio, eu tô ruxando, mano Puxei tudo Opa Já veio marcando Ah, porquinho Vou lá saber como é o TR Dessa merda O que deu aí, Felipe? Sacado, tomei Deixa eu jogar aqui, mano Tô morto Caralho Que que é isso, papai? Tá lá na porta, meu mano Eu fiquei cego pra caralho Vai, vai Tá na porta, tá na porta Passou, passou Passou, passou A direita Sai, Fallen Que que é isso, mano? Escolhe uma arma e joga Dá porra Assinaturas Caralho Caralho Nossa Vai ser pra B, pode acreditar Pode acreditar que vai ser pra B, Felipe Tô na base dos caras Caralho Chegão aqui Tomou mais minha Oh, receba Ó, ruxa, ruxa Ah, dá pra subir no teto Caraca, acabou de ir no assunto É bom tirar a cara pro da lata driver Eu vou chupar, tá na minha mão aqui, eu vou chupar Come, 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 come Come Comeu Boa rapaziada Tomei aqui Fudeu, já morri meio Meu Deus, eu não entendi pra cima não Mano, ou meio não é bom da cara em nenhuma hipótese Eu vou pegar esse meio de scout Não tô nem aí, eu não vou deixar aquele ultimo round barato não Falando sério Ae papai, eu falei que eu não ia deixar barato não Boa galera Boa 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 galera Boa galera Boa 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 Aqui Boa 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 Porra, que susto Porra, que susto Boa, galera Opa Peguei Acho que tinha mais um, hein Um gravado Peguei Batei mais Ó, o ultimo cara rushou aqui Ruxou bem Bora, bora, bora Não tem nada Tem não Tem não Vou bangar, vou bangar pra você, roxo Banguei Pode ir Banguei outra Opa Boa Bangar pra você Eu não Peguei 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 Boa 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 Tá ligado Acho que tem que ter um controle ali Não pode ter 5 entradas pra cada bomb É uma, duas, três Né, duas ali Pra cada bomba e mais a entrada do meio De resto, tudo sei Lapa sensacional, o link tá aí na descrição Pra quem quiser baixar e jogar com os amigos Vale a pena, acho que é interessante, uma nova experiência E ele é muito bem feito, principalmente Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo Só lembrando que no canal Pachorro 337 Dois vídeos novos todos os dias Um às 14 e outro às 19 horas E é isso, mano Eu e o Guia vou ficando por aqui Então o próximo vídeo no canal Pachorro 337 Falou Tchau